Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Garol Brasolim, deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, meus amores, eu estou aqui com este sorrisão no rosto, porque eu simplesmente, nesta noite fria em São Paulo, decidi que queria comer uma comida mexicana. E aí eu lembrei que eu não conheço nenhum restaurante mexicano no meu novo bairro. Pois meus problemas acabaram! Eu não só vou conhecer um restaurante mexicano no meu bairro, como eu vou conhecer o melhor e o pior restaurante mexicano do meu bairro. É exatamente isso! O melhor e pior de hoje é a versão comida mexicana. Arriba! Então é o seguinte, já abriu o aplicativo, digitei mexicano, encontrou 110 estabelecimentos, 1027 itens. Gente, eu amo México, eu amo comida mexicana. Vamos ordenar por avaliação! E é o seguinte, meu povo, acabei de encontrar o estabelecimento com a maior avaliação do aplicativo, que neste caso é 4.9. E também encontrei o pior avaliado no aplicativo, que neste caso é 2.2. Gente, é menos da metade. Medo, palpitações. Porque quando falam em comida mexicana, eu já penso em... Pimenta, muita pimenta. E é o seguinte, muchachos... Gente, eu tô feliz, né? Dá pra ver. Eu amo o México. Eu amo comida mexicana. Eu amo mexicanos. Eu amo danças mexicanas, a música mexicana. Pena que eu não posso colocar uma música aqui pra vocês, pra gente. Queria. Mas não posso, porque senão eu perco os direitos do canal. Eu não tô feliz. Mentira, eu tô sim. Tô feliz sim. Por quê? Porque eu acabei de pedir nos dois estabelecimentos. E vocês sabem, né? Que eu gosto de pedir bastante coisa pra gente poder comparar muito bem. E eu pedi em cada local um taco, um burrito e uma porção de nachos. E agora eu vou dizer pra vocês os valores. Porque assim, foi caro. Bem caro, na realidade. Bem caro. Eu já vou dizendo os valores, comparando, pra vocês verem a diferença do melhor para o pior com relação aos valores. O burrito da pior avaliação custou R$38,80. Já o burrito da pior avaliação custou R$24,00. Uma boa diferença. Eu peguei o burrito de carne. O taco, na melhor avaliação, custou R$29,50. Já o taco, gente, é muita diferença. Na pior avaliação, custou R$11,90. E os nachos, choquem, porque esse é demais. Os nachos, na maior avaliação, custaram R$36,50. Deve vir ouro nesses nachos. Porque nachos é tipo assim, Doritos. Mas tudo bem. E enquanto isso, na pior avaliação, custou R$9,20. Bom, eu nem preciso dizer que a diferença no final foi muito, muito, muito grande. Mas estamos aqui pra isso, não é mesmo? Então vamos aguardar juntinhos, que os motoboys já estão a caminho. E enquanto isso, não esquece de deixar seu like. Comentem quais os próximos melhor versus pior que vocês querem ver aqui no canal. E se inscreve nesse canal maravilhoso que estamos crescendo cada dia a mais. Gente, a ansiedade é tanta pro entregador chegar. Eu consegui uma música sem copyright. Gente, não tá mais aqui quem falou que era caro, tá? Olhem a quantidade de comida que veio da melhor avaliação. Veio os tacos, feijão, coalhada, guacamole, o burrito gigantesco e essa porção gigante de nachos. Enquanto isso, a pior avaliação é só isso. Aqui temos os nachos, o burrito e o taco. Gente, a diferença da quantidade de comida é surreal. Agora vamos saber, né, o sabor. Bom, coloquei eles aqui nos pratinhos. Fiz dois pratinhos. Pratinhos. No caso, olhando assim, ele até parece igual. Porém, o de pior avaliação acabou tudo que tinha no pote. E esse, de melhor avaliação, tem o dobro de comida. Então vamos lá. Bora começar. Eu vou provar um, depois outro, como sempre. Vou começar pelos nachos. Esse aqui veio totalmente solitário. Só os nachos, sem molho, sem nada. Ele é um Doritos. Um pimenta, dá pra se dizer assim. Porque ele é muito parecido. Eu não estou menosprezando o Doritos, nem a comida mexicana. Mas realmente o Doritos, ele é um nacho. Então, ok. Já o de melhor avaliação, observem este nacho. Ele veio com muito queijo em cima. Muito queijo mesmo. E veio com todos esses acompanhamentos. Veio a coalhada, veio o feijão e a guacamole. Eu não gosto de guacamole, mas eu vou botar aqui na coalhada. E coalhada eu gosto. Hum! Ele fica mais saboroso, claramente, né? Porque ele tem queijo em cima. Tá botando um molhinho e tal. Porém, ele não é tão crocante quanto o de pior avaliação. Vou falar pra vocês que eu prefiro a crocância e aí colocar o meu próprio molho. Os dois são gostosos, na realidade. Hum! Hum, 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 hum. Agora, se fosse da pior avaliação, colocar só um potinho com molho junto, eu vou preferir a de pior, porque ele realmente é muito mais crocante, muito mais apimentado do que o de melhor. Hum, 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 hum. Muito bom. Vamos agora para os tacos. Aqui temos o taco da pior avaliação. Vou falar pra vocês que eu achei o da pior avaliação muito mais apetitoso. Vou mostrar de pertinho os dois pra vocês. Ó, aqui temos o taco da pior avaliação. Ele é, na realidade, uma saladinha, tem um queijo e tem a carne embaixo. E ele é mais crocante também, ó. Tá vendo como ele é crocantinho? E este é o taco da melhor avaliação. Como vocês podem ver, ele é bem mais molengo. Claro que tem o taco que ele é mais mole e tem o taco que é mais crocante. Eu, particularmente, prefiro mais crocante. Mas o que me decepcionou aqui foi a guacamole com muita cebola que vemos aqui, ó. E não estava especificado isso, senão eu não teria pedido. Mas vou provar, né? Então vamos lá. Provando o taco da pior avaliação. Hum, 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 hum. Não? Ele é apimentado. É um apimentado saboroso. Hum, muito bom. Muito bom mesmo. Hum, 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 hum. Hum, olha, esse taco da pior avaliação é o famoso BBB. Bom, bonito e barato. Porque, né, a comparação de valores é muito grande. Mas vamos provar o de melhor avaliação. Nossa, tem muita cebola. Hum, hum, gente, me surpreendeu. Carne é muito saborosa. Muito saborosa mesmo. Hum, 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 hum. Olha, a melhor avaliação, muito gostoso. Tá de parabéns. Mas eu prefiro da pior avaliação. Assim como os nachos, a pior avaliação está ganhando de 2 a 0. E agora vamos para o burrito. Uhul, uhul, uhul. O burrito da pior avaliação, ele veio inteiro. Aqui, né? Vocês viram? Inteiro. A massa. E o da melhor avaliação, olha, ele é muito maior. Ele é o dobro real do tamanho. E ele veio 2 pedaços desse grandão. Então, realmente, é muita comida. Então, vamos lá, né? Bora provar. Hum, hum, hum. Gente, que delícia. Nossa, eu tô amando o sabor, o tempero desse lugar. Hum. Ó, deixa eu mostrar pra vocês como ele é por dentro. Ele tem carne, né? Que eu pedi de carne. Tem arroz. Tem um queijinho, que eu acho que é coalhada, talvez. É um queijo bem cremoso. Nossa, eu achei muito bom. Muito bom, de verdade. Amei. Hum, hum, hum. Agora, vamos provar o de melhor avaliação. Ai, meu Deus. Já veio ter um tomate. Ai, gente, por que que não especifica, né? Que tem o tomatinho e tal. Que eu ia ficar feliz. Vamos lá. Hum, saboroso. Bastante saboroso. Olha, gente. Também tem arroz. Tem a carne aqui do lado. Tem guacamole. Porém, ele tem um vinagrete, ó. Ele tem cebola, tem tomate. Ele é muito mais temperado que o outro. Ele é até gelado e o outro tá quentinho. É, realmente assim. Por maior que ele seja, e por mais bem servido, não tem como. Não tem comparação pra mim. O de pior avaliação é mil vezes melhor. Mil vezes mais barato. Gente, eu tive que parar por 15 minutos, porque eu tava ficando sem bateria. Ai, eu coloquei carregar e decidi comer. Pois então, eu deixei de propósito pra vocês terem noção de qual eu gostei mais. O que sobrou da pior avaliação e o que sobrou da melhor avaliação. Realmente, pra mim, ele ganhou de 3 a 0. Os nachos estavam muito mais crocantes, mais gostosinhos. Óbvio que tem que dar um pontinho pra melhor avaliação, porque eu usei os molhos que veio junto com a melhor avaliação. Talvez eu não ia gostar tanto da pior avaliação se não tivesse o molho. Porém, ele tava muito mais crocante, muito mais apimentado. E tanto o taco quanto o burrito, eu achei ele muito mais saboroso, sabe? Tipo, a carne tem um tempero muito bom, uma pimentinha na medida ideal. Eu amei. Eu vou pedir toda vez nesse mexicano. E realmente, a melhor avaliação foi uma das maiores decepções deste canal. Porque assim, eu achei muito caro. Por mais que seja muita comida, eu realmente não amei nada. Um porquê tinha muita coisa que eu não gosto. E infelizmente, não tava especificado. Isso realmente seria uma dica pra eles especificarem. Por exemplo, tomate, eu teria pedido pra vir 100. Mas agora, vamos ler as avaliações do porquê que esse nenequinho lindo, maravilhoso, gostosinho, apimentadinho, saborosinho, tá em pior avaliação. Melhor. Lari, 5 estrelas. Sem dúvida, o melhor mexicano. Produtos iguaizinhos ao México e sabor idêntico ao original. Não achei. Eu, graças a Deus, já fui pro México, já comi muita comida mexicana. E eu realmente nunca tinha comido uma comida assim, em que eu senti falta de sabor. Sabe? Tipo assim, tinha um vinagrete que dava o sabor, mas o sabor era a cebola e o tomate. Não tem um tempero, uma pimenta. Comida mexicana é muita pimenta. Então, realmente, eu senti falta de sabor. Luana, 5 estrelas. Todos os pratos são deliciosos demais. Sempre o tempero ideal e com a pimenta típica do México. Nem pensar. Nem pensar mesmo. No México, tudo que tu come, tu fica tipo, nossa, vermelho. E aqui eu realmente senti falta de pimenta. Tanto que eu comentei que até o nacho eu preferi dar pior avaliação, porque era mais apimentadinho. Até o nacho. Júnior, 5 estrelas. Custo-benefício incrível, pois os pratos são muito bem servidos. Isso eu realmente preciso concordar. Foi muito mais caro, porém, gente, amanhã eu vou almoçar, amanhã a gente vai jantar. Hoje o João vai jantar e ainda vai sobrar, que realmente é muita comida. Pior avaliação. Daniela, 1 estrela. Pior mexicano que já comi na minha vida. Na realidade, não sei nem como chamam isso de mexicano. Gente, não concordo. Taco, perfeito, exatamente como é servido lá. O burrito, eu concordo que ele tava meio brasileiro, assim, sabe? Uma carninha quentinha e tal. Mas realmente, nossa, não tem nem como comparar um com o outro. Eu vou pedir sempre da pior avaliação. Inclusive, eu vou ir lá, neste momento, avaliar com 5 e dizer que eles são incrivelmente maravilhosos. Newton, 1 estrela. Ingredientes de péssima qualidade e comida sem sabor. Gente, zero. Pode ser que um dia foi sem sabor, porém, eles super aprimoraram, porque realmente eu achei a pimenta maravilhosa e super saboroso. Marisa, 1 estrela. Um mexicano sem pimenta não faz sentido. Comida sem sabor e sem tempero não recomendo. Gente, pra mim, isso seria avaliação pra esse aqui. Real, assim. Realmente, não tem como comparar. O de pior avaliação é muito mais temperado, muito mais apimentado, muito mais mexicano, ao meu ponto de vista. E esse eu realmente senti falta. Senti falta de muita coisa, na realidade. E veio umas coisinhas a mais que eu não queria. Mas realmente, 3 a 0 pra pior avaliação hoje. Isso é raro de acontecer, porque normalmente uma coisa é boa, de um, a outra é melhor do outro. Esse aqui venceu com 100%. Mas enfim, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag mexicano, que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Fechou? Beijo, beijo, beijo. Amo muito vocês. Tchau. Tchau. Tchau.